Pupi, se você revende moda até 12 anos, vai delirar, porque essa loja aqui é um delírio, olha, eles fabricam, olha que gracinha, olha, com o chapéuzinho, pelo amor, quer ver aqui a outra peça linda que eu achei, quer ver, olha, super bem acabada, com certeza você tendo um produto da Pupi na sua loja, vai agradar demais aos seus clientes. Vamos mostrar algumas coisinhas, mas antes vamos falar do prazo de pagamento aqui, é 30, 45 e 60, certo? Você compra um mínimo de 12 peças, agora, se comprar acima de 60 peças, você tem 50% de desconto. No prazo mesmo. No prazo mesmo, e eles despacham para todo o Brasil, olha esse macacão, quanto você faz esse daqui? 29,40. 29,40, certo? Agora, olha esse daqui, olha, que a criança compõe o personagem aqui, esse aqui por quanto? 29,40. 29,40 também, confira, tá? Pupi, sétimo andar do Fashion Shopping Brás, o telefone 2920660, loja 720, não perca.